Como poderemos ser salvos se não conseguimos ser perfeitos? E será que a nossa natureza humana, pecadora, nos impede de fazer o que é certo? Pastor Elio. A pergunta é profunda, realmente, e depende de uma boa leitura. Dos evangelhos, principalmente o Sermão do Monte, nas palavras de Jesus, e principalmente a carta aos romanos, nos capítulos 7 e 8. 7 caracterizando a natureza humana e o 8 a maneira como vencemos essa natureza humana e podemos ser considerados perfeitos pelo Pai. Realmente é uma ordem, ser de perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas como ser perfeito se nós somos tão falhos e, na linguagem do apóstolo Paulo, nós também somos assim, o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos nós somos empurrados a fazer. Então quem faz isso não sou eu, é a minha carne, a minha natureza decaída. Vamos procurar entender. O homem natural é cego, escravo do pecado, longe de Deus, separado de Deus por causa de seus pecados. Quando ele se converte, e só pode se converter pela atuação do Espírito Santo que o convence de pecado, a pessoa recebe a luz da vida, a luz de Deus para enxergar a verdade, a fé com a qual vai crer e a graça salvadora que vai ser apresentada em Jesus mediante o crer. Quando a pessoa crer, nasce de novo e recebe o Espírito Santo como penhor, garantia de que nasceu de novo. Ela vai continuar com a natureza carnal humana com a qual nasceu e que vai continuar tendo, e só quando Jesus voltar no arrebatamento é que a gente vai ser transformado, e essa natureza carnal vai, por fim, se perder. Ou quando a gente morrer, que também a natureza carnal vai se perder. De alguma forma, nós vamos levar a nossa natureza carnal até a nossa morte, ou até nos encontrarmos com o Senhor. Mas nós temos uma nova natureza, a lei do Espírito e da vida, que nos permite vencer a lei da carne e do pecado. O cristão tem duas naturezas, natureza carnal, a carne, natureza espiritual, o Espírito, e vivem em conflito. Em Gálatas 5,16, nos é dito que a gente deve andar em Espírito para não satisfazer as inclinações da carne, que de vez em quando vai acontecer, a gente vai cair na carne. E quando pecarmos, vamos ter consciência imediata do pecado pelo Espírito Santo, e vamos poder nos consertar e confessar o pecado imediatamente. Fazendo assim, nós vamos ser imediatamente perdoados e restaurados à condição de perfeição diante de Deus. A perfeição, então, não é uma questão de estado, é uma questão de posição diante de Deus. Jesus nos fez perfeitos junto ao Pai. Eu preciso estar perfeito agora. Eu sou cheio de falhas, mas agora não há nenhum pecado sendo trazido pelo Espírito Santo na minha vida. Eu estou limpo agora. Eu sei que tenho muitas falhas e carrego a minha natureza carnal, mas agora eu estou no Espírito, na presença de Deus e posso ser considerado perfeito. Agora Deus não vê nenhuma desventura em mim, nenhum pecado em mim. Agora eu estou assim como perfeito. Mas nada me impede de, daqui a pouco, saindo daqui ali fora, tropeçar e cair no pecado. Só que aí eu tenho que tratar aquele pecado, confessar imediatamente para voltar àquela condição. E essa luta vai continuar até que Jesus venha me arrebatar ou me levar pela morte. Nós vamos sempre carregar essa natureza carnal do capítulo 7 de Romanos. Ou seja, o bem que a gente quer fazer, não faz. Você sai de um culto cheio do Espírito, alegre, feliz da vida. Vai para casa, pensamentos carnais e pornografia vêm sobre a sua mente. Então, e aí? É a natureza carnal. Você vai tratar aquilo através do Espírito, a natureza espiritual. Essa luta nós vamos ter sempre. Todo cristão vai ter sempre. A salvação é para quem está com todos os seus pecados perdoados e está justificada, essa pessoa, pelo Senhor. O cristão não pode ter nenhum pecado vivo. Todos têm que estar confessados explicitamente e perdoados. Se houver um pecado, quando morrer ou quando Jesus vier, essa pessoa não vai subir. Um pecado é suficiente para lançar a pessoa no inferno. Por exemplo, na linguagem de Jesus, você chamar o irmão de tolo. Se você chamou o irmão de tolo e não se cometeu, esse pecado já é suficiente para lançar você no inferno. E qualquer outro pecado. Portanto, você tem que estar com todos os pecados perdoados para poder ter a salvação. E para isso, tem que cuidar nessa luta diária para não deixar nenhum pecado ficar vivo. Assim que pegue, imediatamente confesse. Este é o caminho.